Oi gente quebi, sejam muito entes a mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês a minha agenda sim, que eventos eu vou estar em, se vai ter encontro de inscritos, tudo isso aí. A pergunta que eu mais recebo é, Bibi você vai na XMA? Bibi você vai na BGS? Bibi quando vai ter encontro de inscritos? E agora que eu respondo essas perguntas pra vocês. Sim galera, eu vou na XMA aqui de São Paulo em setembro desse ano, 2015, maravilhoso, ui! Eu vou estar nesse evento, se você não sabe que evento é esse, eu vou deixar o link do site na descrição. Tá, mas Bibi que horário você vai estar nesse evento? Eu não sei que horário exatamente eu vou chegar, mas a partir das 2 horas, 3 horas, até umas 7 horas da noite eu vou estar no evento. Todos os dias. Na BGS sim eu vou, só que eu só vou dia 9 de novembro na BGS, sim. Burra, não é de novembro, é de outubro, ai que burra, dá zero pra ela, ai meu Deus do céu. Por que só esse dia? Porque eu vou estar viajando e só vou poder esse dia, entendeu? Eu vou tipo direto da BGS pro aeroporto, que é complicado, mas eu vou ter que fazer isso. E sim, nós teremos um encontro de inscritos, nessa vez lá no Rio, dia 22 agora de agosto, esse sábado, sim, esse sábado. E vai ser lá no Ateu do Flamengo, dia 22 de agosto de 2015, das 9h ao meio-dia. E eu vou estar lá na frente do monumento aos pracinhas, tranquilo? Então é isso galera, vocês podem ver que apareceu aqui do lado as coisas, pra vocês não se perderem tanto. E eu vou deixar os 3 links da descrição. O primeiro link é da XMA, o segundo link é da BGS e o terceiro link é o evento do Facebook, onde você tem que confirmar se você for lá no encontro do Rio. Se você for, por favor confirma o encontro no Rio. E se você não for, por favor não confirma, porque senão eu não sei mais ou menos quantas pessoas vão. Eu também voltei com as pages, tanto no Twitter quanto no Facebook, então quando tem vídeo novo é avisado lá na page do Facebook. Alguns avisos também lá na page do Facebook, alguns avisos lá na page do Twitter. E quando sai vídeo novo tem avisos lá na page do Twitter também. Então, por favor, me sigam lá na page do Twitter e curtam a página do Facebook, tranquilo? Eu também vou deixar na descrição o link da loja onde você pode comprar os bonequinhos da Bibi. Esse bonequinho lindo e maravilhoso. Então é isso aí, um beijão pra vocês e... Valeu!